Olá, meu nome é Victor, sou acadêmico do curso de Medicina da Unicezumar, no campus de Maringá, e juntamente com meu colega João Pedro Damasceno, também do curso de Medicina da Unicezumar, e sob orientação da professora doutora Lilian Capelares Soares, do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde da mesma instituição, estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada Qualidade do Sono e Saúde Mental em Acadêmica de Medicina, um estudo transversal. Essa pesquisa faz parte do PIBIC 8, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica com vigência de 8 meses, oferecido pelo Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Contextualizando então um pouco da nossa pesquisa, nós temos que os transtornos de saúde mental são muito comuns entre acadêmicos de medicina, algumas meta-análises mostram uma prevalência de cerca de um terço de sintomas de depressão e ansiedade entre esses acadêmicos, e nós temos também a má qualidade do sono como outro fator também muito prevalente nessa população, algumas meta-análises mostram uma prevalência até um pouco mais alta, de cerca de 50%. Considerando então essa alta prevalência de transtornos mentais entre os acadêmicos de medicina, é importante compreender melhor os fatores associados a esse fenômeno, para que a gente possa pensar em intervenções futuras visando a promoção da saúde desses estudantes. E sendo a má qualidade do sono também muito prevalente nessa população, esse é um dos fatores que merece atenção especial nesse contexto. O objetivo desse estudo, portanto, é analisar a associação entre a qualidade do sono e a saúde mental em acadêmicos de medicina. Trata-se então de um estudo transversal e exploratório de abordagem quantitativa, que está sendo realizado com acadêmicos do curso de medicina na Unicezumar. A pesquisa está sendo realizada de forma virtual pela plataforma dos formulários do Google, sendo os alunos abordados pelos e-mails e grupos institucionais de WhatsApp. Os instrumentos de avaliação são o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, PSQI, e a escala de depressão, ansiedade e estresse 21, a EADS 21. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unicezumar. Falando então dos nossos instrumentos de avaliação, o PSQI é um questionário que avalia a qualidade do sono no último mês, e a EADS 21 é uma escala sintomatológica que avalia a presença de sintomas de depressão, ansiedade e estresse na última semana. Esses dois instrumentos serão utilizados na análise primária do nosso estudo, e além deles nós teremos também um questionário sociodemográfico, com as variáveis aí descritas no slide. Nós temos também o TSLE, que é o primeiro item do formulário. Então, para participar da pesquisa, o aluno deve primeiramente concordar com as condições do TSLE, para posteriormente prosseguir para o preenchimento dos questionários. Serão excluídos da análise os indivíduos menores de 18 anos, e aqueles que responderem a alguns dos questionários de forma inapropriada, de forma que essa resposta inapropriada possa prejudicar a análise final dos dados. E para evitar respostas incompletas, que também poderiam comprometer a análise dos dados, nós optamos por programar as questões essenciais dos questionários, como de resposta obrigatória, um recurso que a gente tem aí disponível na plataforma do Google Forms. Para analisar os dados, então, nós iremos dividir os indivíduos em dois grupos, de acordo com a qualidade do sono mensurada pelo PSQI, por meio dessa pontuação de corte de 5 pontos. Então, uma pontuação menor ou igual a 5 indica uma boa qualidade do sono, e uma pontuação maior do que 5 indica uma qualidade ruim do sono. Já a EADS21, cada um dos três construtos dela, depressão, ansiedade e estresse, são avaliados de forma independente a partir também de pontuações. Então, a partir da pontuação obtida em cada um dos construtos, os quadros são categorizados. Aqui nós optamos por uma categorização em três níveis, no quadro normal, leve ou moderado, e grave ou muito grave. A associação entre as duas escalas será feita por regressão logística ordinal, sendo a EADS21 a variável dependente, e ajustando para as variáveis secundárias contidas no questionário sociodemográfico. Nós faremos também uma análise de sensibilidade entre o subgrupo de indivíduos com transtorno psiquiátrico previamente diagnosticado. Esse transtorno psiquiátrico sendo o autorreferido e um dos componentes do nosso questionário sociodemográfico. Esperamos, então, que os resultados desse estudo possam possibilitar uma menor compreensão a respeito do impacto da qualidade do sono na saúde mental dos estudantes de medicina brasileiros. E que esses resultados possam estimular pesquisas futuras, visando a elaboração de intervenções em promoção da saúde desses estudantes. Esse estudo, como comentado no início da apresentação, faz parte do PIBIC 8, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica de 8 meses, oferecido pelo ISET e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unicesumar. E até o momento de gravação desse vídeo, o estudo se encontra em andamento, especificamente na fase de coleta de dados, cujo término está previsto para o mês de agosto. As referências utilizadas nessa apresentação, eu gostaria de agradecer ao meu colega João Pedro, pela parceria Ajuda no Trabalho, à professora Lília, pela orientação e confiança no projeto, e também pelo pessoal do ISET, também pela confiança e aprovação do projeto no Programa de Iniciação Científica. Muito obrigado!